E falando nisso, Luiz Eduardo Magalhães, no oeste baiano, tem apenas 24 anos de emancipação política, mais conhecida como LEM, era mimoso do oeste, mas com a morte do deputado foi feita essa homenagem. Apesar de ser tão novo o município tem um dos mais altos índices do produto interno bruto do Estado. É um importante polo agrícola nacional, é uma cidade onde, como se fala popularmente, rola muito dinheiro e tem muita gente com alto poder aquisitivo. Veja aí. Luiz Eduardo Magalhães é das cidades mais jovens da Bahia. Desde 1982 se chamava Mimoso do Oeste, um antigo distrito de barreiras. E a partir do ano 2000 foi rebatizada com o nome do deputado baiano morto em 98. Segundo o IBGE, foi a cidade baiana que mais cresceu em população entre 2010 e 2022. Saiu de 47 mil para mais de 107 mil habitantes em 12 anos. Quase 80% de crescimento. O aumento não foi apenas no número de moradores. O município também ultrapassou vitória da conquista e chegou ao quinto maior PIB da Bahia em 2021. O total de riquezas produzidas na cidade em um ano ultrapassa 8 bilhões e 800 milhões de reais. No ranking das principais economias do Estado, Luiz Eduardo só perde para Salvador, Camassari, Feira de Santana e São Francisco do Conde. Os Luiz Eduardenses também se orgulham dos dados da educação. A rede municipal tem pouco mais de 22 mil alunos. Eles recebem uniforme, kit escolar completo e três refeições por dia, começando logo na chegada à escola. A população tem a favor baixos índices de crimes como roubos e sequestros. Em número de homicídios, o dado mais recente é de 2022. 61 pessoas foram vítimas de mortes violentas no ano inteiro, sendo que 19 foram mortas em ações policiais. O prefeito Júnior Marabá, de 33 anos, considera que os habitantes têm uma sensação constante de segurança. Você tem uma cidade com empregabilidade e você tem uma cidade com forças de segurança, do qual traz essa tranquilidade para a população. Hoje você pode andar pelas ruas de Luiz Eduardo, andar com o celular na mão, você pode sentar na calçada da sua casa e aqui você não tem esse índice de criminalidade.